Com certeza tem um pouco desse risco da inteligência artificial, porque se você olhar todas as tecnologias recentes, elas facilitam coisas e não necessariamente o que facilita a sua vida engrandece o homem, até no clássico da ficção científica o Duna tem esse problema, chega uma hora que a humanidade fala, olha, as pessoas estão piorando com a inteligência, com a tecnologia, e aí nós precisamos dar um outro passo, ter tecnologias que incentivam o potencial humano, tem um pouco disso. Uma das regras aqui é exatamente a ideia de você se comparar não com as outras pessoas, mas quem você era ontem. Se você começar hoje, eu não posso garantir, cada um tem um potencial dos mais variados, tem rotinas variadas, mas uma coisa que é garantida, se você ler todos os dias, bem, um horário fixo, de preferência sempre no mesmo horário, e conseguir reservar pelo menos uma hora, em três meses você já vai estar bem melhor do que você estava antes. Que legal. É garantido, você já vai sentir mais facilidade para ler, já vai sentir que você consegue articular melhor ideias, isso vale para qualquer pessoa, provided, né, considerando que os livros sejam bons. Vamos começar então por essa regra, né, essa regra seria a regra quatro, né, compare a si mesmo com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Isso é legal. E realmente assim, eu acho que a gente vai entrar numa reflexão aqui dentro de cada uma dessas doze regras, né, vamos começar por essa, e faz sentido isso que o Jordan traz. Nossa. Porque, cara, para para pensar. No mundo da internet ainda? Caramba. No mundo da internet, pensa assim, ó, você, cara, eu estou começando agora a cuidar muito mais a saúde agora, certo? Então eu vim de um período onde eu foquei no meu trabalho, minha vida toda, eu conquistei patrimônio antes da maioria das pessoas. Quebrei um pouco daquela lógica, que geralmente as pessoas jovens elas têm tempo, saúde não tem dinheiro, aí o adulto ele tem dinheiro, ele tem saúde e não tem tempo, a pessoa mais velha tem tempo, não tem saúde e tem dinheiro, essa é a lógica geralmente do ser humano, eu quebrei essa lógica. Então você é multimilionário porque você trabalha 14 horas por dia, basicamente isso. Eu trabalhei muito mais do que isso, para deixar bem claro, mas enfim, trabalhei muito, inverti essa lógica, só que eu abri mão da minha saúde e do meu tempo também. Isso é complicado mesmo. E aí eu passei a ter hoje mais tempo já com patrimônio para poder cuidar da minha saúde, né, e hoje eu tenho esse tempo, eu posso comprar o tempo, porque você vende, né, o seu trabalho, né, sua hora por algum dinheiro e hoje você já não precisa mais vender porque você pode comprar a sua própria hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí agora que eu estou começando a cuidar mais da minha saúde, o que eu percebo? Eu percebo que você começa a procurar na internet pessoas malhadas, né, fitness, inspiration, body transformation, fat to fit, não sei o que lá, e a gente olha uma galera e você fala, caraca, como isso? Né, e aí você começa a entender que eles têm genéricas diferentes, né, você tem tipos de corpos diferentes, você tem lá o endomorfo, mesomorfo, mesomorfo, é o que você fala, caraca, meu corpo, ele é muito mais difícil de ficar assim. E aí se você ficar se comparando só com os outros, pô, ferrou, frustração, né? Se você comparar com quem você era ontem, melhor. É, e você está se comparando às vezes, por exemplo, o cara já treina, por exemplo, putz, há 10 anos, há 20 anos. O cara já, o resultado dele hoje vem sendo construído há anos, entendeu? É, porque tem um pouco disso, dependendo do que, da sua ótica, se você vai procurar inspiração e acaba caindo no limbo da frustração, porque você fala assim, cara, eu treino há um ano e eu não tenho um corpo do Norton Mello, só que o Norton Mello está treinando, sei lá, há 15 anos, há 20 anos, então, tipo, tem que realmente cuidar para a inspiração não virar uma mega frustração. E a gente vem de lugares diferentes também, né? A gente vem de lugares diferentes. Pô, eu lembro uma vez que eu estava viajando, aí eu pegava um lugar muito apertado, primeiro andava de ônibus, depois carro, depois avião, aí você para lá, o avião, você fala, pô, mas aquele avião lá é um particular do Abilo Diniz, você fala, cara, ferrou, você nunca vai ser feliz se você se comparar com outro, mas sim com você mesmo, né? Desculpa, Gui, você estava falando. Não, não, a pessoa começa a fazer exercício, ela bota ali, Mr. Olímpia, né? E ela olha os caras e fala, eu não sou como esses caras, então esquece, né? Não é para mim. Isso é um pouco o problema, o ser humano tem muitas coisas do desejo mimético, é uma ideia que fala o René Girard, as pessoas veem as outras e elas querem emular, elas querem imitar o que as outras têm, mas sem o sacrifício que as outras pessoas passaram para ter aquilo ou a disposição, né? E melhor do que você viver, até o desejo mimético cria um ciclo de inveja, né? Essa teoria do René Girard, até o Peter Thiel, que é investidor muito famoso, segue muito o René Girard e gera a ideia de que as pessoas querem sacrificar depois um bode expiatório, elas veem alguém melhor do que elas e querem excluir essa pessoa da sociedade. O próprio Jordan Peterson, em certa medida, sofreu disso, né? As pessoas perseguindo ele, até por falar algumas ideias melhor do que o mainstream está falando. Mas se você coloca metas reais e com frequência, as coisas evoluem muito. Eu sempre falo no YouTube e nas outras coisas, para a pessoa reservar três horas de desenvolvimento pessoal no dia, a gente vai fazer uma diferença imensa. Uma hora de exercício por dia é muita coisa. Se a pessoa malha, corre, eu sou um grande entusiasta de jiu-jitsu, estava hoje lá no treino, inclusive fiquei um tempo na academia, acho maravilhoso, acho que luta desenvolve as exposições, fortalece o espírito, é até algo um pouco primitivo em certo aspecto, porque você está lidando com algo imediato, mas tem toda uma implicação para a defesa e os grandes formadores clássicos viviam a luta, lutavam, Aristóteles era lutador, Platão era lutador e tal. Mas quando você resolve uma hora por dia para exercício, a sua saúde vai melhorar tremendamente, é cardio, respiração. Então, o Jordan Peterson tem até um podcast recente que ele fala que se entre musculação e a capacidade cardiológica, você tem vários dos principais motivos de longevidade das pessoas, porque as pessoas falecem por motivos relacionados a problemas respiratórios, excesso de gordura, enfraquecimento de certos músculos e assim por diante. Então aí já tem um planeta nisso e claro, a alimentação entra nisso. Se você reserva uma hora para ler todos os dias, leitura denso, uma hora líquida, não aquela leitura que o cara senta, distrai no celular, passa 20 minutos aqui, lendo livro mesmo, sentando aqui, você adquire muita cultura em um ano, você consegue ler muita coisa, conforme você vai melhorando a velocidade de leitura, isso pensando pessoas muito atarefadas, o cara é médico, o cara é empresário, o cara tem muita coisa, mas uma hora por dia de leitura eu já percebi que não importa o quão complexa seja a rotina, a pessoa tem tempos. Muita coisa que eu li, eu li em avião, você vai saindo do lugar para o outro, você tem um tempo imenso, você tem trajetos, sabe? Coisas desse tipo. E aí mais uma hora, eu sempre falo para as pessoas reservarem para uma vida espiritual, para uma vida de meditação, para o cara ler a Bíblia, para o cara contemplar, ter um momento de meditação, porque senão a vida entra numa ansiedade muito grande. Se você pegar os samurais antigos, eles tinham esse princípio de que tinha que ter um lado duro e um lado leve, ou seja, os caras tinham disciplina para ir para a guerra, para lutar, mas tinha um momento que eles tinham que parar e ter uma contemplação, contemplar a natureza, contemplar o rio, porque isso evita todo esse problema da ansiedade. Hoje a gente tem um mundo que é muito maculado, porque as pessoas são todas muito ansiosas, muito algoritmo de rede social, eu preciso de algo imediato, eu preciso de uma gratificação imediata. E toda essa parte de contemplação, ela ajuda a pessoa a enxergar um sentido maior, a enxergar uma vida mais plena. Nossa, se a pessoa lê cinco minutos da Bíblia todo dia, ela já tende a melhorar os hábitos dela. Se ela pega mais quinze minutos para uma meditação, para simplesmente parar e meditar, tem mil benefícios de saúde associados a isso. Então, com três horas do dia reservadas para isso, ainda sobram as quatorze do trabalho, que o pessoal já viu que está uma brincadeira interna. Externa também, né? Externa também. Caramba. Mas ainda sobram várias horas, veja, eu, por exemplo, sou, tenho duas empresas que eu estou tocando agora, sou pai de quatro crianças, que é uma coisa que... Quatro crianças? É, quatro crianças, tenho dois meninos e duas meninas, seis anos de casado, fiz aniversário agora há pouco tempo, e quatro filhas... Em seis anos de casado, você botou quatro pessoas no mundo. Exatamente. Tá bem, tá bem. Tá rápido, né, meu? Ah, não, eu não passo chequinho branco. E com a família, com todas essas coisas, eu, sem dúvida, não conseguiria, sei lá, tocar as empresas, estudar, fazer as coisas que eu tenho, se eu não reservasse essas horas. Ou seja, na verdade, elas que me permitem fazer as coisas que eu faço. Isso é muito fora. É porque, olha só, as pessoas, quando a gente fala dessa brincadeira de quatorze horas, que, para mim, é muito sério isso, as pessoas confundem o que é o trabalho. As pessoas acham que o trabalho é só o momento que você está aqui na mesa sentado, cara, no computador ou numa play de Excel. Quatorze horas respondendo o e-mail. Tem uma visão mecânica do trabalho. Exato. Eu tive um choque uma vez, quando eu estava estagiário, comecinho de carreira, estava numa empresa, e aí eu automatizei um processo que demorava três meses para fazer. Daí eu botei uma automação lá e o negócio fazia sozinho. Aí eu lembro que uma pessoa ficou brava comigo, falou, cara, por que você fez isso? Falei, não, como assim? Ah, não, que já já a gente fica sem demanda. Eu falei, não, não, você não está entendendo. Agora que isso foi automatizado, você vai criar outra coisa nova, você vai desenvolver uma outra coisa. Ou seja, a gente ainda tem uma visão muito mecânica do trabalho. A gente não pensa em criar ideias, criar laços, criar coisas novas como trabalho. Acho que isso é um dos problemas que entra nessa... Quando a pessoa fala, não, as horas, quando a obsessão é quantitativa e não qualitativa, né? Sim. Exatamente. Por exemplo, no meu caso, usar o Instagram não é hobby, é trabalho. Sim. Não é? Tem pessoas que pagam para usar o Instagram, tem pessoas que gastam o seu tempo no Instagram, e no meu caso é trabalho, porque uma parte do meu trabalho é eu produzir conteúdo. Então, eu preciso modelar conteúdo que estão por lá. E não fecha, né? Não é igual uma padaria, né? Que você fecha ela. Às 10 da noite eu vou fechar aqui o Instagram. Isso. Então, as pessoas confundem muito. E aí E aí E aí E aí E aí